O Brasil Agrícola de Timor-Leste, a lançamento, reabilitação e expansão do café, hectarecia e a sucuta litu, município Aileu. Governo de Rússia Associação Café Timor, implementa a Rússia Cooperativa Comércio Agrícola Timor, a pagamento para o beneficiário café fase 1º, com porcento Ratnolo. Presidente Cooperativa Comércio Agrícola Timor, Cornelio da Conceição Hateten, lançamento de Rálau atorralo o pagamento do café 9º, durante a equipa cooperativa Rálau Rehabilita na expansão. Me explica que a reabilitação do café é importante, não é que a qualidade, a quantidade de café não é que o benefício da comunidade. O lançamento é o que a gente tem que implementar com a reabilitação do café, e, então, onde se está, atende a gente, a velocidade, a gente tem que formar no porcém ter território de mar &ómac, e a município de Rálau. E hoje o seu papo devem ser o papo devem ser o papo devem ser o casamento do café, Está abacamento, o projeto não implementou a nossa casa em novembro, ... A gente tem que ter um novo café. A gente tem que ter um novo café com qualidade, não. E o departamento territorial floresta café na plantação. Zulino das Neves até tem, ter observação e terreno haré catac. Rehabilitação café e suco talito lá ou rodear. A gente tem que ter um benefício para o que ele está no resultado. A gente tem que ter um benefício para o que ele está no resultado. Enquanto o pagamento refere-se, a fase 1º pagamento, a fase 1º pagamento, a fase 1º pagamento. No equipamento de monitoramento, onde observa o processo refere-se, a fase 2º pagamento, a fase 1º pagamento. A gente tem que ter um benefício para a operação que ele está no resultado. A gente tem que ter um benefício para a operação. Por isso, eles estão no resultado de quem ele está no resultado. E eles estão no resultado de O que é isso?